O cachorro é um excelente companheiro, ele é um ótimo amigo, quando principalmente o peão está no fundo da fazenda, no seu rancho, na sua casa, ele sempre tem que ter um cachorro perto dele, porque o cachorro, além de ser amigo, ele ajuda muito na lida campeira, na lida com gado, pois ele auxilia o peão a tocar o seu gado. Esse cachorro tem uma característica muito especial, que é que eles conseguem morder o animal, a vaca, o boi, só no calcanhar, só no garrão, e eles não machucam o animal, assim como também não levam coice. E se o animal, o boi, está no mato, eles têm uma facilidade maior de entrar no mato, e através dessa mordida no calcanhar, eles tiram o animal do mato, fica muito mais fácil. Esse cachorro é muito bom para trabalhar no brete, porque com essa característica dele, de morder no calcanhar, faz com que os animais logo vão para frente, dentro do brete. E facilita muito o trabalho do homem, que normalmente está lá no fundo do campo, sozinho, então ele tem ali o cachorro, quando se come, sendo o seu melhor amigo, além de um excelente ajudante. Tchau, 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 tchau.